O porco cantou de galo e o carijó volta pro galinheiro abatido na hora. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. E o porco não tem mais adversário, matou o galo e ainda rezou em latim. E o danado é que no primeiro jogo parecia que o galo ia meter uma cipuada no porco. Fez 2x0 ligeiro, mas o verdão é mais valente que Vincentão com raiva. Pra mim todo dia é dia de ter raiva. E empatou o jogo 2x2. Pro segundo jogo tava tudo igual, empate era pênalti. E logo na metade do primeiro tempo, Danilo queria levar a canela de zaracho pra casa. Ele tinha levado amarelo, mas o Vá chamou e ele se lascou. Ei, Laiá. O galo foi pra cima com o Hulk, mas o Everton como um bode? Segundo tempo, do mesmo jeito. O galo em cima com a gota, mas o verdão é o time mais arrochado pra segurar pressão, João. É mesmo, Chico. Mas o que aconteceu depois? Escarpa também foi expulso. Queria levar o tendão de Aquiles de Alain pra vender na feira. Ei, Laiá. Mas o galo é tão incompetente que com dois infinitetos a mais não conseguiu fazer nem um golzinho, João. É, Hulk, velho. O negócio tá imprensado. O candeeiro já tava quase apagando quando o Vargas danou os peitos pra cima do juiz e ganhou um vermelhinho. Ah, lesado. Mas vamos embora pros pênaltis. Hulk faz o primeiro batendo no canto. E o homem pênalti, Rafael Veiga, empata. Aí foram tudo fazendo, João. Tavam mais tranquilos que água de poço. Né, não. Ninguém perdia pra dar mais emoção. Tu quer mais emoção com três jogadores expulsos no jogo? Se é pra gente frescar, vamos frescar direito. Aí dentro. Emoção vai ter agora com o Rubens batendo pênalti. Partiu, bateu. Vai passar o meio todinho pensando nesse pênalti perdido. Esse aí vai ser o herói da classificação. E pra fechar a fuleiragem, Murilo faz o gol da resenha. Eita, os porcos tão roncando alto no Alenhos Parque. E os galos voltam pra casa abatido. Hulk quer falar. Fala Hulk. Hoje eu posso fazer uma pergunta pra você assim. Qual o pior time hoje no momento no mundo? Que todo mundo já sabe. Qual que é? É o Ibis, né? E assim, vocês tem que reconhecer que a gente tá jogando futebol melhor que eles. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E assista esse outro com a classificação do Flamengo em cima do Corinthians. Ficou sensacional. Entre também nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram. Para baixar todos os vídeos do canal e frescar com a galera. Links na descrição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.